Oi gente, tudo bem? Hoje vou ensinar como ativar as notificações do aplicativo do Banco do Brasil no celular Samsung. Mas antes disso, gostaria de pedir que se inscreva no meu canal. Estou falando do celular Samsung Galaxy A70 e ele está no Android 11, tá? Há duas formas de ativar as notificações do aplicativo Banco do Brasil e acredito que uma das duas formas que eu vou ensinar pode ser que funcione em outros celulares Samsung e outros celulares Android, tá? Então vamos em configurações do celular, vamos vir aqui embaixo em aplicativos e vamos procurar aqui o aplicativo BB. Está logo aqui, eu clico. E aqui, gente, eu venho logo em notificações aqui em cima. Eu clico, o meu está bloqueando as notificações. Para ativá-las, basta vir aqui em exibir notificações, na bolinha branca aqui no canto direito, você estica e pronto. Já ativei as notificações. Vou desativá-las novamente somente para ensinar a segunda forma. Vou para a tela inicial do meu celular, clico e seguro firme no aplicativo BB e venho aqui em cima neste com o círculo, eu clico. Venho novamente aqui em notificações e venho aqui em cima no canto direito na bolinha, eu tico e pronto. Certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado da dica. Até a próxima. Tchau, tchau!